O Brasil já perdeu 111 mil e 100 pessoas para a Covid-19. Mais de 3 milhões e 400 mil casos da doença foram confirmados. E mais de 2 milhões e 600 mil infectados estão curados. Apesar dos altos números da pandemia, o governo de São Paulo ampliou o horário de funcionamento do comércio e dos serviços para 8 horas por dia. Técnicos do Instituto Butantan iniciaram a fase de testes da Covid-19 em moradores da Brasilândia, na Zona Norte. A região já teve 368 mortes por contaminação pelo novo coronavírus, o segundo maior índice da capital paulista. Mais de 1.200 pessoas serão testadas. Desenvolve trabalho aqui na comunidade. Durante esse período, a gente teve contato com muita gente e algumas pessoas faleceram. Então, essa é a minha dúvida. Seu Francisco tem mais de 60 anos. No caso dele, o risco é maior ainda porque a filha dele trabalha em um hospital. Da calçada, eles voltam só para dar um oi e tudo bem, né? Mas em casa mesmo, para entrar, não entra. A meta da Secretaria da Saúde é de chegar a 100 testes para cada 100 mil habitantes no estado. Atualmente, a média é de 60 testes para cada 100 mil habitantes. Depois de muita pressão, o governo de São Paulo ampliou o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de 6 para 8 horas diárias. A medida beneficia o comércio, shopping centers, escritórios, bares, restaurantes, academias de ginástica e salões de beleza. A medida vale para as regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo e os empresários poderão escolher se adota uma jornada contínua ou uma jornada fracionada durante o dia, respeitado o limite das 8 horas. O decreto com a ampliação do tempo de funcionamento dos estabelecimentos será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira e passa a valer a partir do dia seguinte, na sexta-feira. Mas as prefeituras terão que autorizar o novo horário. O limite continua sendo às 10 horas da noite. Preocupados com as aglomerações que já acontecem na fase amarela, principalmente perto de bares e restaurantes, os médicos do Comitê de Saúde mudaram uma regra da fase verde da quarentena, que ainda não foi aplicada em nenhuma região do Estado. Os estabelecimentos só poderão funcionar até às 10 horas da noite, também nessa fase. São Paulo já tem mais de 720 mil casos de contaminação pelo novo coronavírus. Os mortos são mais de 27 mil e 500. Mais de 524 mil pessoas se curaram da covid-19. A decisão da Prefeitura de São Paulo de não permitir a abertura das escolas em setembro para aulas de reforço reacendeu a discussão no governo do Estado sobre a volta das aulas presenciais, prevista para o dia 7 de outubro. Testes feitos em alunos da rede municipal de ensino mostraram que 16% dos estudantes de 4 a 14 anos já foram infectados pelo novo coronavírus. Mais de 64% deles não apresentaram sintomas da doença. Segundo a Prefeitura, isso aumentaria o risco de transmissão do vírus entre os parentes dos alunos e na comunidade. Então teve um percentual das crianças que teve contágio com a doença, não manifestou e hoje elas estão positivas, com a sorologia positiva e vão manter esse resultado por um número de tempo muito grande. Então se for usar só esse critério, não volta às aulas nunca. Mesmo que o governo do Estado autorize a reabertura das escolas, a palavra final sobre a volta das aulas presenciais será das prefeituras. A decisão do município, se baseada na vigilância sanitária, em razões sanitárias justificadas, logicamente também valerá para as escolas estaduais. Para tornar a volta às aulas mais segura, as secretarias da Educação e da Saúde vão ampliar os testes. Sejam professores, educadores, administrativo, bem como naquelas crianças, para que a gente possa estabelecer para cada uma das regiões qual é uma estratégia adicional àquelas medidas sanitárias bastante rígidas que estão sendo adotadas em cada uma das escolas.